O RACE Aí é mais um Eu não sei nem o que esperar desse vídeo Que nós três juntos Primeiro de tudo Gerem suas cartelas aí O link do bingo tá na descrição Pra você gerar Eu tenho aqui, por exemplo Estrategista Agarrou no muro pedra Viciado em radar Fregue com arma do chão Vesgou Fregue com letal Quebrou a perna Slide cancel errado Coisas do tipo Então a gente vai acompanhando aqui A galera do Lone iTunes Que tá junto Na Train Station Fazendo o seu loot, Neves Temos aqui o Taz Mania E o Pernalonga Primeiramente de Guidinho Segundamente É muito bom estar aqui de volta No canal do Jovem Como um novo Vocês todos aí Que curtem Esse canal maravilhoso Merecem Dias muito bons aí Quem não curte Toma que tenha dia ruim Beleza? Daqui já aproveita Dá joinha Segue o canal Clica no sininho do Ogro O Ogro dá uma risadinha ali Tem certeza que ele deu uma risadinha É isso aí galera O sininho do Ogro tá pequeno Gente Mas dá pra ver Dá pra ver É só clicar Tem que fazer um esforço Tem que dar um Um control assim Aumentar um pouco a tela Mas é só clicar aqui Dá sucesso Clica aí Clica aí É sucesso Sucesso garantido Estamos aqui em mais um Bingo de Aleatórios E agora começamos No Leitunes por Tarmania e Pernalonga É uma dupla interessante Uma dupla capaz de bagunçar Aqui a tarde de vocês O que que é a velhinha? É o Pernalonga que tem que É o Pernalonga que lida Com o Patolino Com o amigo do ali Do presuntinho É o Tarmania Delícia Estão fazendo o loot por enquanto Não puxaram a caixa Provavelmente é a primeira coisa Que você quer quando Você cai em Verdansk Tá tranquilo o jogo Provavelmente é um Drop Zone mais afastado De onde o helicóptero passou Costumava ser avião Agora é helicóptero Já usou o gesto ali Do Tarmania falando Vem, pode vir Tá beleza Estão brincando aqui Né, eu tenho Tenho usou Não tenho, não tenho E tenho no Bingo também Tenho usou o gesto E vão brincando ali Um com o outro Não entendi muito bem Essa trocação de gesto aí Mas a gente faz vários Troca-troca com quem a gente ama Né, Nebs? Eu não, só faço com quem eu não gosto Quê? Com quem eu amo Eu faço amor Ah! 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 Vambora! Pedalogo e Tarmania por aqui Todo mundo acompanhando Tranquilamente Os desenhos animados Eu vou te falar Eu já sabia que desenho animado Tinha uma fama De ser meio agressivo Agora com arma na mão É a primeira vez que eu vejo Beleza Opa! O Felipe acabou Vendo o Globinho Olha aí macho lá, ó Pegaram o Positions Fica na posição Fica na posição Ficou Acabou sendo eliminado O Tarmania deu na cara dele Um soco de mão fechada Um tapa de mão aberta Pra garantir essa eliminação O quê? Beleza E tem mais um em direção A venda Já consegui ver E a eliminação Foi maldosa Especificamente Especialmente maldosa Eu pensei que ia rolar Até uma execução Uma finalização Ogro Eu consegui aqui Uma entrevista Exclusiva Com o Tar Contando como que foi Essa kill Viu só? Ele falou aí Que teve muita dificuldade Mas ele conseguiu Vamos acompanhar aí As próximas Enquanto ele consegue Mais kills por aí E já conseguiu Eliminar o Totoro De MP7 Você que tem no seu bingo O nome exótico Pode marcar aí Porque Totoro De MP7 É maravilhoso É Eu encontrei O Totoro Embriagado aqui Fez a eliminação Em cima dele ali E vamos com Pernalonga e Tarmania Será Pernalonga e Tarmania Os grandes campeões Os grandes vitoriosos Dessa queda Eu acredito Quem acredita Comenta aí Deixa no comentário Eu acredito Mas já chamaram Aqui as digníssimas As gloriosas Armas do Rodalte Vamos ver o que Que vem com Pernalonga Pernalonga de Schwarzwald E Liga Elegante Schwarzwald Por sorte né Neves Aí já cai o que? Já cai no meu colo Schwarzwalder É a Floresta Negra Lá na Alemanha E é o nome Dessa Dessa camuflagem Da nossa galilzinha E essa flor aí Qual que é o nome então? Essa flor aí Já não sei Margarida Essa flor aí Margarida Isso me faz lembrar Daquele vídeo Do Tapa na Pantera Você lembra disso aí? É meio antigo Mas é glorioso também Quem é da internet aí Já tem mais tempo Aí ela fala Que tava tomando Um chá daquela florzinha Que a florzinha branquinha Ali é o Margarida Margarida Do Tapa na Pantera Eu vou fazer uma coisa diferente Nessa partida Eu vou dizer Eu vou dizer Que eles vão perder Entendeu? A próxima trocação que tiver E as próximas trocações Eles vão perder Entendeu? Porque da outra vez A gente falou Que ia ganhar Ah infelizmente A gente deu Aquela urubuzada Nos caras Então dessa vez Eles vão perder Eu não confio No Tasmanino Perna longa E vamos ver o que acontece Eu não confio Eu acho que eles vão perder Algum motivo especial Pra você não confiar Ou é um certo preconceito Contra cartoons Ah, é pra ver se dizica Entendeu? É pra ver se a gente faz A zica reversa E vamos ver o que acontece Se realmente Vamos botar em prova Se a boquinha de cast É realmente a urubuzada Vamos ver aqui O que que a gente faz O que que a gente consegue Falando o inverso Se fala que vai O cara tá fazendo aqui Mas a zica tá no coração Eu não consegui entender Muito bem não É Fala mais alto aí Pra ver seu ovo Beleza Beleza Pra ver seu ovo Teve bala por aqui, Neves É vagabundo É beliante É bandido Ele já botou um ataque aéreo Ali, olha lá Ele fazendo a mira ali Com um laserzinho de 10 reais Marcou Helicóptero vem ali O avião Já deu aquele ataque De precisão lá Não precisou Porque o cara Não tava lá mais Agora apareceu de novo Ele vai fazendo bait Aqui com o seu veículo Dá a volta Dá pra ver que a movimentação Do perna longa É um pouco debilitada Mas ele mais uma vez ali Tenta fazer ali a pressão Pra cima do jogador adversário Na verdade ele não atacou Ele não mandou o ataque E ele voltou É corajoso o perna longa Vamo lá perna longa O Brasil está com você ao vivo Aqui diretamente da TV Ogrinho Ruxador de galo 12 Será que ele consegue aqui? O que você acha? Cuidado com a fiquem Cuidado Vai subindo o perna longa Vai subindo o perna longa Deu pulinho Não conseguiu fazer ali O que ele queria fazer Chegou Olhou dentro dos cômodos O cara não tava mais Enquanto isso Do outro lado Leif já ia derrubando Tarmania Tarmania no chão Achou um revérf Beleza Valeu a subida Pelo menos Valeu a subida Valeu Foi lento Subiu pelo outro lado Não fez nada Vai ficar aqui de camperino Na escada Será que cola? Isto o Nadinho BR Jogou de volta Jogou de volta Tinha recurso Tinha recurso A galo tá esperando Sobe aqui pra ver Não sobe da volta Bem pelo outro canto O perna longa vai ter que correr Pra tentar trazer Outras manias de volta A mania que não tem mais gulag Diga O problema do perna longa O erro dele ali Foi mostrar o laser da 12 Na escadinha Assim o oponente ficou Completamente ciente De que ele tava lá esperando Ele poderia ter colocado Esse laser de lado E mirado Quando o vagabundinho Tivesse dado a cara Na escada Ao invés disso Trocou uma dupla de granadas E teve que dar linha na pipa Mas ô Greg Eu quero elogiá-lo aqui Porque ele tá fazendo Uma boa decisão De ir atrás do seu amigo Tem muita gente Que às vezes acaba Matou Já que tem um cara aqui Eu vou ruxar E às vezes acaba morrendo E perdendo a briga sim Mas ele buscar o amigo Realmente é a decisão Mais sensata A se fazer Eu queria era que Eu queria era treta Mas serve também Tá bonito Eu queria era treta Com o Papa Léguas Com o Patolino Com o Valentino Troca Tapa Com o Presutinho Eu queria era embolar Todo mundo aí Da turma do Como é que é Da empresa É Rana Barberas É do outro aí Que não é a Disney Mas que era igualmente glorioso Valdisney Valdisney Grande, grande Rana Barbera Pernalonga por aqui Com o Tarmania Morto Pagam o dia ali Pagam o dia Ele fez a marcação Lá pelo canto Na passagem Dá uma facada no vrido E agora Continua avançando Bem perna longa Passando pelas casas Ele tem a lupa Pra poder pegar mais a frente Mas ele É um cara cauteloso Entra pela mente Passa e avança Diga De ouvir uma curiosidade Manda uma curiosidade Vocês sabiam que Rana e Barbera São na verdade Dois caras? Não, não sabia Conte mais Rana é um cara E Barbera é outro É tipo Wesley E safadão Wesley é um cara E safadão sou eu É sério que Rana e Barbera Era dois caras? É, eu achava Que era uma moça Mas não é É, eu tinha nome de moça Olha a sunzinha Esse desenho aí É da Warner Bros Não é da Rana e Barbera Foi o que eu disse Rana e Barbera É o Tony Jerry, né? Ou não? Warner Bros Também eram dois caras Era os irmãos Os brothers Warner Brothers Warner Bros Warner Bros Rana e Barbera Era o que? A Pantera Cor-de-Rosa Não sei mais É Scooby-Doo Não sei mais Rana e Barbera É a Pantera Cor-de-Rosa Eles têm Johnny Quest O Jalzi O Jalzi O Jalzi O Jalzi É fantástico Eu acho que ele vai ter Ele vai buscar de volta O Tasmania E estamos com Fins, Fins, Raios Tasmania chegou Prantando o pé, hein? Voltou o Tasmania Pro jogo agora Agora o Pernalonga Traz o Adalel de volta Pra brincadeira Iniciozinho de jogo É meio assim, né? É meio parado Eles até não têm Muitas eliminações O Tasmania conseguiu uma Ali na região do trem Como a gente viu Mas o Pernalonga Por enquanto Nada de fazer A alegria da galera Na verdade Não é que não teve trocação, né? O Pernalonga foi um bundão Ele estava com 12 na mão Indo pra cima Teve um abate Em troca de um outro abate Ali na disputa do prédio Estava um contra um E aí trocaram umas stuns E o Pernalonga afinou Estava com 12 na mão Com 12 na mão Todo caba é homem Mas quando foi pra cima Afinou Porque viu Que estava sendo marcado Ali em cima E não quis ir pra cima Apesar da Galo 12 Um cagão Olha lá o Tasmania de novo, ó Chegou o Tasmania Já conseguindo eliminação Em cima do Conde O Conde ilegal Foi eliminado Ih, o Pernalonga Deu um tiro no moço Alice Alice é muito simples De quebrar, velho Você manda Nós somos muito 5x0 Você manda isso aqui, ó Ela já racha Entendeu, sozinha É maravilhoso É maravilhoso Imagina como deve ser engraçado Ficar perto da Alice, né Deve rir toda hora Enrola uma desinteligência Ele entre eles Não, não Ó A da Vermon A da Vermon Rainha da Flotulência Vamos aqui agora Com o Pernalonga E tá E eles estão Se atirando Enquanto sobe Aqui o Pernalonga Marcando pela porta Será que eles estão Ouvindo alguém? Porque eu não tô conseguindo Perceber aqui O som de ninguém Por que esses caras Estão jogando Parece que estão invadindo Locais extremamente Ocupados Aqui por meliões Agora sim Tá ocupado Tá ocupado Tomou bala de cima ali Do banco E tá marcando na janelinha Marcando na janelinha Vamos ver O Tasmania já tentou também O disparo O Pernalonga vai voltar, hein O Pernalonga foi lá e voltou Pernalonga inteligente Fazendo a movimentação diferenciada Agora ele vem Escondidinho aqui no canto Esperando o cara lá na escada Aparece pra mim Gritou Pernalonga O cara apareceu ali Com a perna curta Ele tentou o disparo E se escondeu Voltou mais um Quando apareceu o outro Que ele podia Ter feito a rajada Ele decidiu descer Espera a Pernalonga Volta de novo Tasmania precisa de placas Pernalonga também não tem Mais placa pra colocar Nesse peito Não tem mais cuquilha Pra proteger esse pinto Olha lá em cima O cara Opa E vacilou em Pernalonga Entregou a festa aqui Se o cara descer O Tasmania vai ter que brilhar Mas o Tasmania Já tá lá na outra casa Pernalonga utiliza o reverb Sobe Não tem placa Entra aqui no quarto Vai ali no berço Não tem criança Pra chorar Não tem mãe pra cuidar Mas vem Pernalonga Cadê o Tasmania? Tá do outro canto Fala comigo Muito juninho ali O Pernalonga abrindo o pixel Na porta Dava pra ver A questão de angulação Que a sua perna E o seu quadril Apareceria muito antes Do que você poderia ver O meliante Então acabou sendo rasgado Sem ter a possibilidade De trocação de volta Tem que prestar atenção Nesses detalhes Né Alice Não adianta Você vai ter que Vai ter que chegar Muito à frente Pra poder ver o cara Lá em cima E o cara vai ver seu pé Antes de ver sua cabeça Perfeitamente A sua bunda Agora ele Uou Pernalonga conseguiu o disparo Arrancou Lá do outro lado O Tasmania tá caindo O Pernalonga foi com 10 de vida Quase que esse duo Foi embora Agora o Pernalonga Tá sem O Tasmania Já na brincadeira O William Passou a faca No Tasmania O Pernalonga Desiste dessa briga E corre em direção Ao Posto Piranga E tá sem placa É um cagão Né Ele que troca Até o Tasmania morrer E depois ele dá a linha na pipa Né O Loneitunes Covarde O Loneitunes Cagão E vai pegar dinheiro Pra trazer o Tasmania de volta O Tasmania ruxa Né É o cara que toma a iniciativa É o cara que vai na frente É o cara que faz O O Mitch Shield É o cara que O Adawell E aí o Pernalonga É o cara que pega dinheiro Né Provavelmente pega ali Do Patolino Pega o dinheiro todo E traz Na lojinha de volta O parceiro Já marcou Uma corrida de suprimentos Tem o seu jipinho Mas pode ser É Dizimado Né Já que tá sozinho E sem colete No bolso Pode ser Tomar três balas E já era Ogro Esse é o cara que a gente chama Educadamente Durante torneios Que é o cara Que cantera Né Um cara cauteloso Cuidadoso A verdade é que ele É um belo de um cagão Porque ele de novo Deixou o teammate dele Morrer Enquanto ele fica ali Numa trocação Não sincera Com o cara Cai uma vez pra ele Tá sem colete E ele segue mais uma vez Com o carro Tentando Ai que pariu Caralho Uma trocação não sincera Não sincera Não foi sincera É uma trocação mentirosa É uma trocação enganadora Exatamente Ele vai conseguir trazer o Tarmaninha de volta A movimentação foi boa Conseguiu a grana Trouxe o Tass Tem R$4.500 Na Índia Podia ter comprado placa Mas decidiu correr Pegar a caixa primeiro Isso é arriscado Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eu avisei Olha aí Olha aí Eu avisei O Leif Que já conseguiu eliminar O seu companheiro antes Agora tirou o Pernalonga da brincadeira Pelo menos a gente vai conseguir acompanhar A jogabilidade de Tarmaninha agora Que caiu na caixa Já pegou seu armamento E é muito mais agressivo Do que o Pernalonga Exatamente O Leif tá aí nesse prédio Desde o começo da partida O Leif foi eliminado Voltou naquele prédio Tá camperando aquele prédio Sem se mover um milímetro Ele e o parceiro dele Já tinham brigado com o Tarmaninha Os caras deram a volta No mapa inteiro Voltaram por aí Os caras ainda estavam marcando Esse Leif aí Também é um cagão Mas Ogro O Leif ele é o porteiro do prédio Ele está apenas fazendo O trabalho dele De que Quem não é bem-vindo Num prédio Não pode entrar Aí você também está julgando O trabalhador Tem que respeitar O trabalho do trabalhador Fica aí indignação Temos agora A subida No telhado Tarmaninha Com 50 munições Nessa Ram 7 Acha que vai resolver o problema Pernalonga Perdeu o Gulag Pernalonga Perdeu o Gulag Traz a informação Alice Gobi Marca aqui agora Como um gato Tarmaninha Olha aí Eu avisei Não era uma boa ideia Subiu Tomou bala Caiu Tarmaninha E o duplo O duo de desenho animado Está fora Do nosso bingo Eu marquei que foi zicado Porque apesar da Alice Falar que não ia ganhar No coração dela Estava a zica De longe marca O vagabundinho Temos Tomás e Pantito Temos Tomás e Pantito Será queridos Espectadores de bingos De aleatórios E na quarta E na quarta Nós com ainda 27 vivos Teremos essa dupla maravilhosa Tomás e Pantito Como vencedores da queda Deixe aí a sua mensagem Deixe aí a sua mensagem Eu acredito Eu acredito E o Panchito É Panchito Olha quem está aqui na tela É o Panchito Está caçando o Fernandito O Tomás Turbano Está na frente O Panchito Está com 15 quilos neles O cara é bravo O Panchito é matador O Panchito é matador E o streamer Nossa Que tiro foi esse Panchito marcando Décima sexta eliminação Tem mais um por aqui O Panchito segurou no spray Caiu o Fernando MP5 bravíssima Do Panchito Brilhando na sua tela 16 eliminações Para ele Se você tiver aí No seu bingo O boludo pode marcar A galera fazendo Os abates aí De 12 Gloriosos Eu estou acreditando De verdade Geralmente eu falo Acreditando assim A gente vai acreditando Meio que se morrer Está tudo bem Que a gente vai Para outra dupla Mas essa aí Eu estou acreditando Acreditando de verdade Alissona O que você acha Esse é Cuidado né A Zika ela vem Destruindo Mas seria Esse cara Inzecável Ogro Porque ele já está Com 16 quilos Por que será Que ele está parado Será que ele está Observando a nossa live Será que é uma pessoa Que sabe Ou será que ele Foi atender o telefone A criança chorou O cachorro cagou na sala O que será que aconteceu Eu não conheço Eu não conheço Eu sou de outro país Eu sou boludo Eu não conheço Jorge Jorge Como nobro Que passa É Aí não sei o que aconteceu Pode ter falado assim Tomás Dá uma segurada aí Que eu vou urinar Garante aí Tomás Realmente O Zé Pancito Ficou aqui Em AFK Olha o Pancito Pancito está ali Tranquilaço Já fiz o meu Agora vou esperar O jogo acabar O tráfego acabou De ficar intenso Um carro e um caminhão Vindo para cima Estão arrodeando E aqui não é uma boa ideia O Pancito Ficar muito bem preparado Voltou Voltou Na hora que eu ia mudar De câmera Porque o Tomás Ia tomar algumas iniciativas Sem dinheiro demais Sem dinheiro demais Podem passar ali na loja Comprar coxinha Comprar um Uno Com escada em cima Agora o Pancito E Tomás Estão caçando Finalzinho de jogo Dez duplas vivas Quinze jogadores Ainda por aqui Sendo expectado O Tomás acabou saindo O Pancito Viu seu companheiro Tomando tiro Falou se ferrou Volta Já jogaram uma concursiva Para cima deles Entrou o primeiro por aqui O Pancito já rasgou Colocou para o chão O segundo também Com ele E linda Jogada de Pancito É o Lito Pancito Jogador De altíssimo nível Sensacional O que faz Pancito Garante a eliminação Dos dois Salvou o Tomás E o jogo é dele Amigo Que beleza O que joga Pancito Dezoito eliminações Na conta dele É uma Paudurecência Impressionante Ele ficou Numa bela posição Caramba Ele ficou bem escondidinho Ele ficou bem escondidinho ali Que os Chimentes Provavelmente não tinham Nem radar E nem vante Acabaram sendo Surpreendidos Ambos Pela costinha E o adversário Rushou bastante emocionado Também né Não checou na sala do lado Simplesmente virou de cortinha Para o Pancito E aí entregou Uma aqui O de grátis né Olha essa rochada Na casinha Chega aqui A rochada na casinha A rochada não Ai não A rochada Só sou eu e você Neves Olha que safe bonitinha Perfeitamente em volta Ali de Deus Olha que verdade É verdade É a safe da burguesia Só tem casão Só tem riqueza Nesse lugar Eu prefiro as safes Mais humilde Ali perto do aeroporto Ali que tem escola Ali que é do trabalhador Que é do proletariado Beleza Beleza Lavando na pia Tem reizinho hein É vagabundo É meliante Ele marca ali no spray Eu já sei O que que tá acontecendo Com o Pancito viu O Pancito tá agradecendo o sub Certeza Ah é Muito sub Certeza Ele para ali Tá agradecendo o sub E depois ele volta Pancito é uma lenda Aquele TV Pode ser de Twitch TV É Aí se você tiver no seu bingo Aí é streamer Você já marca Ou pode ter dado alt tab E tava ajustando o programinha né Tá agradecendo Tá agradecendo Tá agradecendo Às vezes o pendrive Tá no lugar Ele dá aquela É o pendrive Dá aquele mau contato né Dá no Windows Aí ele tem que Caraca Caraca velho Estamos tóxicos Alisson Estamos tóxicos Estamos muito tóxicos A gente tá aqui pela discordia Tóxico Você já pode marcar Finalzinho de jogo hein A safe fechou bem pra eles Eles estão na beiradinha da casa aqui ó O Tomás Fica sapateando Os jogadores adversários Sabem da existência Já dessa dupla Tem ali um reizinho No caminhão Muito próximo São cinco Cinco equipes vivas ainda Com apenas oito jogadores Então tem várias duplas aí Com um jogador apenas Finalzinho de jogo Será Panchito? Será Ogro? Seria Panchito e Tomás Turbando os vencedores Nessa queda Olha só Tem esse reizinho por ali É muito legal eles deixarem Esse reizinho Trazer os companheiros de volta Pra eles terem mais oportunidade De kill né Se você é um zé killzinho Você usa essa estratégia Que dá muito bom Marcado lá dentro da casa Tem um jogador 24 metros 23 Vai diminuindo Trouxe de volta E o gás chegando Completou o reizinho Toma aqui um pouco de dano do gás O reizinho acabou Traz o pulo pro lado de fora Rasga o fulano E já foi eliminado Boa eliminação aqui Olha o Panchito Utilizando muito bem ali Todo o potencial da sua máscara Show de bola demais Panchito Tá sabendo muito bem Tá sabendo muito o jogo hein Alice Pois é Mente fria Calculista Foi ali tranquilamente Buscar o cara no gás Sem preocupação Como ele tava de máscara Ele não tossiu Então o inimigo falou Bom se a safe andou Eu com certeza posso andar também E mais um Caramba Mais uma eliminação de Panchito Olha pra cima Agradece a Deus E atravessa pro outro lado Vem na passagem ali Pelo outro lado Thomas pegou o Braga Vai acabar o jogo É dois contra um Vai subindo a música Vem afobada aqui não Vem tranquilo Vem tranquilo É agora É agora É agora É agora É agora É agora É GG É GG É GG Vitória Me banche isso 15 cáveis Altura Certa Criu Calculista Me ensina a jogar Pelo mundo Meu Deus Dez Sensatas Foi incrível De acompanhar Será que a gente A gente quebra todo o círculo Onde nós não víamos Quem ganhava Senhor Ogro Estamos uma nova era Gente Zica Pega no meu pau Ah moleque Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Live todos os dias Em twitch.tv Como Ogro Conteúdo exclusivo No Instagram E no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Beijo do Neves E beijo da Alice também Beijo Tchau 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 Tchau